Instituto de Permacultura da Pampa, Rama Permacultura. Em Bagé, no sul do Rio Grande do Sul, esse lugar vive em harmonia total com a natureza a sua volta. O espaço foi fundado por João Roquet, e contou com a parceria de Alie Sharif da Permacultura América Latina, a Pau, no ano de 2001. O projeto surgiu da intenção de Roquet de estabelecer um centro de referência em permacultura no Pampa Gaúcho. A permacultura utiliza sistemas que priorizam a convivência benéfica do ser humano com a natureza, onde um auxilia o outro. Basicamente, consiste na construção de edificações ecológicas, uso de energias renováveis, saneamento biológico de águas, produção de orgânicos, entre outros. As construções do lugar combinam diversos elementos ecológicos normalmente disponíveis no local, como super adobe, tetos de palha, tetos verdes e muito mais. Além de utilizar apenas recursos naturais, uma das muitas vantagens desse tipo de construção é o equilíbrio da temperatura nos ambientes internos. Em 2011, com a chegada de Tatiana Cavassana, o Instituto de Permacultura da Pampa também se tornou a rama Permacultura, uma escola voltada para a disseminação do conceito da permacultura, bioconstrução e agricultura orgânica. Desde então, o casal João Roquete e Tatiana Cavassana, oferecem cursos para pessoas que desejam aprender sobre a técnica e que acreditam que é possível, sim, tornar o nosso planeta um lugar melhor. Eles também viajam o mundo levando o conceito adiante e aprendendo coisas novas. Além disso, há outros lugares no Brasil que também acreditam na permacultura, o Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica, IPEMA está localizado em Ubatuba, São Paulo, e é mais um centro focado em trabalhar a conscientização das pessoas a respeito do meio ambiente. Garantindo a preservação da mata atlântica através dos conceitos de permacultura e agroecologia. O IPEMA, Instituto de Permacultura está localizado em Brasília e atua no desenvolvimento de ações sustentáveis e de permacultura desde 2005, oferecendo diversos cursos na área. Já foram construídas 50 edificações ecológicas. A filosofia da permacultura é trabalhar com, e não contra a natureza, de observação prolongada e pensativa ao invés da continuação irrefletida. De olhar para os sistemas em todas as suas funções em vez de exigir somente o desempenho, e de permitir que os sistemas demonstrem sua própria evolução. Tudo isso nos faz ter razões para acreditar que ainda é possível reverter essa onda de desmatamento que estamos enfrentando. Não podemos esquecer que as grandes mudanças começam primeiro em nós mesmos. Somente assim podemos transformar o mundo em que vivemos.